É, meu amigo é Moeba. Minha amiga senhorinha, eu nunca fui dizer, você jamais me perguntou, de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa o que já passou. De onde venho, não importa o que já passou, de onde venho e pra onde vou. Minha amiga senhorinha, o que eu tenho é quase nada, mas tenho só um bom amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça, no cantinho da serra, será nosso amigo. Faz o que é seu e vem morrer, vem parar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Chama na rapadura da chora. A originalidade, ó, da chora. O Viagra. É o Viagra. Já vai longe, moleque. Já vai até hoje que não é amanhã. Vem pra senhorita, vem morar comigo. Vem pra senhorita, vem morar comigo. Uma tarde tão linda e só. Oferecido é o Raibundo Peixeira, Itamar. Teixeira. Teixeira fechou os noventão. Fechou os noventão, viu? Tô. 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 Tô comemorando aqui os noventa anos do Teixeira. Tem que comemorar é o dez do dia, que é o calor. Tô. Vem se quer ouvir umas palavras carinhos de mim. Tô. O que é a responsável do inferno cego? Onde é a de moro? Pode ver, conta.